Prazer, eu sou o Victor VK do Estúdio Amandu e Amandu Studios. A gente está aqui no estande do POM, no Sebrae RN. A gente veio pra cá apresentar os nossos jogos. A gente está junto com o Estúdio Kraken. Aqui a gente está apresentando o Eclipse Shine of Dawn, que é um RPG com hack and slash aventura puzzles. A gente trouxe esse modo aqui que a gente desenvolveu em dois meses pra apresentar na BGS. Tudo bem rápido, o tempo de apresentação e tudo. E nossa pretensão é que ele seja um jogo em modo história. Assim, eu ir lá, God of War 2, 3. No sentido de você progride coletando as armas e usando elas entre si pra gerar efeitos diversos. E progredindo na história que é muito envolvente. Trabalhado bem a fundo, a gente desenvolveu bastante tempo e carinho pra desenvolver algo legal. cheio de fotos e coisas diferentes pra serem descobertas. O jogo já está disponível? O jogo está na Steam pra ser acionado na lista de desejos, na lista da Steam. Pela nossa página do Instagram, vocês conseguem ter acesso ao nosso LinkedIn. Lá tem uma versão demo do jogo pra ser jogada, que é essa que a gente trouxe. E também tem outras informações de contato, de poder lançar o jogo, de como vai ser. Então, se adicionarem na Steam, vão ser atualizados sobretudo, sempre que eles lançar alguma coisa nova. Boa feira pra vocês então, Victor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.